Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos à disciplina de Transformação Digital no Setor Público do curso MBA em Gestão Pública. Sou a professora Rita de Cássia Fonseca e quero passar para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional e acadêmica. A minha formação é em Ciências Contábeis, aqui pela Unicentro, e é onde eu trabalho desde 2003 no Departamento de Ciências Contábeis como professora. Minha formação acadêmica, mestrado e doutorado foi na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o mestrado em Engenharia de Produção e o doutorado em Tecnologia e Sociedade. Então, nessa disciplina, a gente vai abordar essa temática e também vai discutir algumas questões com relação à estrutura do Estado brasileiro, assim como a ciência, a tecnologia e a inovação e as interações entre o público e o privado, que fazem parte da emenda dessa disciplina. Portanto, foi feito um recorte para que a gente possa trabalhar neste período das aulas. O objetivo dessa disciplina, então, é a capacitação para esse mundo em transformação. E também compreender como que essa transformação digital, ela está interligada na construção do Estado administrativo, na administração do Estado brasileiro. E também entender como que funciona essa transformação digital no setor público. A nossa disciplina será dividida em três tópicos. O primeiro é a estrutura e interações administrativas. O segundo tópico é o relacionamento com o setor público e inovação. E o terceiro tópico é ciência, tecnologia e inovação. Os nossos materiais estão disponíveis no Moodle e são por meio de livros, artigos, vídeos, entre outros documentos que possam ser usados para melhor entendermos essa disciplina. Mas o que é a transformação digital? Ela constitui esse processo evolutivo que vai explorar essas habilidades que são proporcionadas pela tecnologia digital. E isso pode acontecer no setor público por meio dos governos online. Essa transformação, ela ocorre porque envolve a criação de soluções digitais para simplificar o acesso aos cidadãos, aos serviços públicos. Também ocorre pelo acesso à informação, que facilita e disponibiliza o acesso à informação aos cidadãos. Também pode ocorrer na mobilidade urbana, como soluções de mobilidade para que possa melhor servir os cidadãos e melhorar a qualidade de vida. Estaremos aqui para apoiá-los e não hesitem em pedir ajuda. Vocês podem me procurar ou os seus tutores para que possam solucionar as possíveis dúvidas que venham ter no decorrer do curso. Muito obrigada e até breve! Legenda Adriana Zanotto